Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Os produtores de milho estão com dificuldades para financiar a produção e vão precisar utilizar mais as linhas de financiamento do que em outros anos. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abra Milho, aponta que em 2017, cerca de 40% dos agricultores tinham capital próprio para iniciar a safra. Nesta temporada, são apenas 19%. A reclamação do setor do milho é a burocracia para acessar o crédito rural, subsidiado pelo governo, que segundo os produtores, continua ano após ano. O acordo assinado entre Mercosul e União Europeia foi considerado uma ameaça para a atividade agrícola na Europa, segundo associações de produtores de países do continente. Assim que o acordo foi anunciado, mensagens de revolta no Twitter e comunicados críticos começaram a aparecer. O tratado comercial, um dos mais importantes do mundo, pois afeta a 770 milhões de pessoas e implicará 25% do PIB mundial. Por hoje é só. Essa edição do TVC no Campo fica por aqui. Se você quer rever esta ou outras edições, elas estão disponíveis no canal do YouTube da TV Brasil Central. Até o próximo programa e um porta-mão.